Olá, eu sou o Manuel Gomes da Silva, vou fazer o Open 17.2, categoria Master, de 40 a 44 anos, sou o Mogi das Cursos da Pera CrossFit. Agora a gente vai conferir as medidas. O Lanja take, 25 pés, 5 pés, 5 pés. Vou fazer todas as medidas? Vai, vai. Vai pegar daqui também. Mais 5 pés, total de 10 até agora. Como é que foi? 15 pés. 5 pés. 25 pés, totalizando de volta 50 pés. 25 pés, totalizando de volta 50 libras. Agora eu não tiro o damba do negócio, do quadro. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Não, vem, meu filho. Deixe-me. Volta, solta, solta. Vem. Tipo, Pedro, você aperta junto comigo, daí eu aviso a Fran quando você tem que soltar. Aqui ele vai fazer três segundos aqui primeiro, lá também. Aí você vai ter que bater junto comigo, entendeu? Não, ele vai fazer três segundos, três, dois, um, aí você solta. Mas aí o Pedro vai ter que bater junto comigo, ele tá tomando. Então, o primeiro é que vai com o Pedro e a Fran. Tira a resposta, tá? Não, primeiro o Pedro vai bater junto comigo, vai fazer, vai se botar nas três segundos. Vai se botar junto com as três segundos, nas três segundos, certo. Manoel, quando você quiser. Você me fala? Vai. Dois, um, vai! Tira a resposta. É o treino, é o treino! Boa! Perfeito! Vamos lá. 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 Vamos, man. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, man. 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 , man. Vamos, man. Vamos, man.